Bom, aqui então nós vamos usar para fazer a nossa passadeira dois corações. Eu vou trabalhar com a cor chumbo, o barbante da Eco Brasil Qualidade Soberano, o fio 6, tá? Cor 41, chumbo. E vou trabalhar aqui para fazer o biquinho de acabamento com o barroco multicolor da Círculo. Vamos ver aqui. Olha a cor sereia, gente, 9184, tá? Não tá bem nítido, mas é 9184. E vamos trabalhar com agulha de crochê 4 milímetros. Bom, iniciando o nosso passo a passo aqui com a cor chumbo, o fio 6 na cor chumbo. Eu vou fazer um anelzinho mágico, puxo o meu fiozinho, não fecho ele totalmente. Se a gente errar um pontinho, dá para aumentar aqui, por isso eu deixo aqui de 10 a 15 centímetros, tá? Se faltar um pontinho, eu consigo fazer aqui, aumentar. E se sobrar, a gente desmancha, então deixa soltinho o anel mágico, tá? Não conta o anelzinho mágico e vamos fazer aqui um cordão, pessoal, com 116 correntinhas, ok? Deixo aqui em cima do vídeo para vocês verem a quantia de pontos. 116 correntinhas. 114, 115, 116 correntinhas. Então, meu cordão já está pronto, tá? Agora, pessoal, eu subo três correntinhas para a gente poder virar. Então, eu tenho aqui 116, eu vou fazer mais três. Vou laçar e vou voltar aqui na quarta correntinha, tá? Não conta da agulha. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu entro com o primeiro ponto alto. Bom, nós vamos fazer uma sequência aqui de sete pontos altos, sem contar as correntinhas, tá? Então, um ponto alto para cada um de base. Sete pontos altos. Olha, essas três correntinhas, a gente vai usar elas para sobrepor os pontos da parte oval, ok? Então, a gente não conta as correntinhas, começa a contar pelo ponto alto. Eu tenho dois, quatro, seis e sete pontos altos. Agora, nós vamos fazer dois espaços. Então, são duas correntes. Pulo duas correntes na base, vou no próximo, um ponto alto. Duas correntes, pulo duas correntinhas na base, no próximo, eu faço um ponto alto. Aqui, agora, gente, eu fiz o ponto alto para fechar o espaço. Nós vamos fazer, na sequência aqui, trinta e sete pontos altos, contando desde esse primeiro aqui, tá? Um ponto alto para cada correntinha. Então, vamos lá. Trabalhando trinta e sete pontos altos na sequência. Trinta e seis e trinta e sete pontos altos. Ficamos assim, tá? Agora, nós vamos trabalhar, após os trinta e sete altos, dois espaços. Então, eu faço duas correntinhas, pulo duas correntes na base, no próximo, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo duas correntinhas, pulo duas correntes na base, no próximo, um ponto alto. Fiquei com dois espaços. Agora, aqui, contando com este ponto alto, nós vamos fazer mais seis, vamos ter sete pontos altos aqui, bem no meio dos dois motivos do coração, tá? Então, eu já tenho três, quatro, cinco, seis e sete. Completei os sete altos, vou fazer dois espaços novamente. Então, são duas correntes, pulo dois na base, no próximo, um alto. Duas correntes, pulo um e dois. No terceiro, vou fazer um alto. Agora, aqui, gente, tá ficando desse jeitinho, olha. Aqui é o meinho, tá? Que divide um coração do outro. Então, aqui, a gente vai dar sequência. Agora, eu tenho um ponto, né? Que eu fiz pra fechar o espaço. Vou fazer aqui mais trinta e seis pontos, tá? Contando com aquele ali que já estava pronto. Então, nós vamos ter aqui, novamente, desse lado, da mesma forma que nós fizemos aqui, trinta e sete pontos altos. Trinta e cinco. Trinta e seis. E trinta e sete pontos. Então, repetir aqui, tá? Trinta e sete pontos, da mesma forma que eu fiz aqui. Agora, nós vamos trabalhar dois espaçosinhos. Então, eu faço duas correntes. Pulo dois na base. No próximo, na próxima correntinha, um alto. Duas correntes. Pulo dois, duas correntinhas. Na próxima, eu vou iniciar uma sequência de sete altos, tá? Contando com esse ponto que fechou o espaço. Então, eu já tenho dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete pontos. Bom, pessoal. Aqui, conforme eu falei pra vocês, é repetição. Então, aqui, da mesma forma que eu comecei com sete, olha, dois espaços, eu terminei aqui, olha. Trinta e sete altos, dois espaços, sete altos, ok? Bom, aqui, eu falei pra vocês, deixa aberto, olha aqui. Eu errei por uma correntinha, tá? Uma correntinha a mais. Então, eu só vou puxar meu fiozinho aqui. Pra gente poder... Vou puxar mais uma vez, olha. Pera aí. Vou puxar duas vezes, aí eu fecho meu ponto, tá? Olha aqui, ó. Bem prático, né? Então, eu nunca fecho meu anel mágico, tá? Nunca fecho. Bom, após os sete altos, nós temos dois, quatro, seis, sete, correto. Agora, eu faço aqui, olha, três correntinhas. Vou virar o meu trabalho, vou vir aqui no pé do primeiro ponto alto. E vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Bom, essas correntinhas vai ficar pra gente trabalhar os pontos do oval, ok? Eu subo aqui, olha. Eu vou subir duas correntinhas, que faz a vez do primeiro alto, porque eu não gosto de três correntinhas pra iniciar. Você não fica um espaço entre este ponto de corrente e o outro, e fica estranho. Se você tá acostumado a fazer três correntes, que faz a vez de um alto, faça três. Eu fiz duas correntes. No próximo da base, eu vou trabalhar um ponto alto. No próximo, um alto. E aqui, nessa carreira, gente, a gente vai repetir os sete pontos altos aqui da parte reta, tá? Então, aqui, nós estamos iniciando a segunda carreira da nossa passadeira. Então, onde tem ponto alto, eu repito os pontos altos, tá? Eu trouxe esse fio aqui, olha, junto, escondendo. Agora, aqui, ele fica meio grosseirinho, olha, o nozinho tá aqui. Eu pego ele, puxo, seguro lá em cima do nó, estico. Olha, o nó já entrou lá pra dentro, tá? Depois, eu faço um acabamento melhor. Bom, pessoal, essa carreira aqui vai ser repetição do que nós fizemos na primeira, ok? Então, eu segui aqui, dois, quatro, seis, sete pontos altos, igualmente eu fiz aqui. Agora, eu tenho dois espaços, eu vou repetir. Então, eu faço duas correntes, entro aqui no ponto alto, faço um ponto alto, duas correntes. E agora, eu vou iniciar aqui, esse ponto alto fecha o espaçozinho, ao mesmo tempo é contado aqui pro coração. Então, eu vou repetir aqui os trinta e sete pontos altos, tá? Bom, fiz aqui, olha, os meus trinta e sete pontos altos. Agora, aqui, temos dois espaços, eu vou seguir tudo que eu fiz aqui nessa primeira carreira, eu vou continuar fazendo nessa outra. Então, faço duas correntes após os trinta e sete altos, venho nesse ponto alto aqui, olha, um ponto alto. E vou aqui, olha, faço o próximo espaçozinho. Então, tenho dois espaços, tá? Aqui, a gente vai repetir os sete pontos altos, eu já tenho um. Fiz, completei os sete altos, eu tenho dois espaços, eu vou repetir. Então, duas correntes, venho nesse ponto alto e faço meu primeiro espaçozinho. Duas correntes, vou para o próximo, faço um ponto alto, fechei meu segundo espaço. Agora, aqui, gente, a mesma coisa, nós vamos continuar, tá? Olha aqui, ó. Então, essa primeira carreira é repetição, tá? A segunda carreira é repetição da primeira. Agora, aqui, ó, eu vou seguir em frente, né, para completar os meus trinta e sete pontos altos. Quando chegar aqui, eu tenho dois espaçosinhos, eu vou fazer os meus dois espaços e vou trabalhar sete pontos altos aqui. A gente não trabalha nessa correntinha, tá? Só, olha, dois, quatro, seis e sete. Tá? Então, eu vou fazer o meu até aqui nesse último ponto, aí eu venho com vocês para fazer a parte oval, ok? Finalizei aqui, então, com os meus sete pontos altos, tá? Repetimos aqui tudo que nós fizemos na primeira carreira, ok? Agora, aqui, olha, o último grupinho é de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos, tá? Sete pontos altos. Agora, eu vou laçar e vou entrar aqui nessas três correntinhas, tá? Esse primeiro ponto feito de correntinhas. Aqui, eu vou sobrepor dentro dessas correntinhas sete pontos altos. Confirmando aqui, eu finalizei aqui o sétimo alto, aí eu trabalhei um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Agora, eu entro aqui nesse primeiro, né, dos sete e vou começar a trabalhar um para cada um da base. Eu tenho sete pontinhos aqui na parte reta e vou trabalhar, então, mais sete aqui. Olha, ficando desse jeitinho aqui. Então, eu finalizei a carreira com sete pontos, um para cada um da base. Dentro do último ponto de correntinhas, eu coloquei mais sete. E aqui, na base, saindo do oval para a reta, eu também tenho dois, quatro, olha aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, aqui, gente, nós vamos repetir tudo que nós fizemos na primeira carreira, tá? E o que a gente fez aqui, ó, do lado de cá, a gente vai repetir lá. Então, eu tenho agora dois espaços, vou trabalhar os meus dois espaços, são duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas e já venho aqui, ó. E já inicio aqui os 37 pontos altos. Então, nessa parte reta, a gente vai repetir tudo que fez na carreira anterior, tá? Então, aqui os 37 altos, depois dois espaços, sete altos, dois espaços, 37 altos, dois espaços e sete altos, tá? Vou fazer essa parte minha, quando chegar aqui no oval, eu volto com vocês. É só repetir tudo que foi feito aqui na carreirinha anterior. Bom, finalizei a carreira aqui, né? A parte reta. Fiz os meus últimos sete pontos altos, né? E ficou só as correntinhas aqui. Agora, eu laço, entro dentro dessas três correntinhas e, da mesma forma, nós vamos fazer aqui, do mesmo jeitinho que fizemos do outro lado, vamos sobrepor dentro desse último ponto aqui, sete pontos altos. Bom, tenho aqui os sete, dois, quatro, seis e sete, vou entrar aqui, olha, na primeira, eu fiz duas correntinhas que faz a vez do primeiro alto. Então, eu vou entrar na segunda corrente. Se você fez três, você entra na terceira corrente, ok? Com ponto baixíssimo e fechamos a segunda carreira. Agora, aqui, nós vamos fazer o seguinte, eu vou subir uma, duas, três correntinhas que faz a vez do primeiro ponto alto da reta. Duas correntinhas de separação. Vou pular dois pontos, venho no terceiro e trabalho um ponto alto. Nós vamos, agora, fazer na sequência aqui, sete pontos altos. Então, eu já tenho o primeiro, o segundo na base, o terceiro e o quarto. E aqui, eu vou sobrepor dois pontos dentro do espaço... E um ponto na base. Então, completei os meus sete. Toda vez que você for encher um espaçozinho com pontos altos, são dois pontos, ok? Então, eu tenho aqui, olha, um espaço, tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos. Agora, nós vamos fazer dois espaços. Então, eu faço duas correntes e venho nesse primeiro ponto, um alto. Duas correntes, vou pular um e dois. No terceiro, eu entro com um ponto alto, tá? Aqui, a gente já vai começar da forma no coração. Bom, aqui, agora, após os dois espaços, nós vamos fazer uma sequência de treze pontos altos, tá? Contando já com aquele primeiro ali... Que foi o do fechamento do espaço, tá? Então, vamos lá na sequência, treze pontos altos. Completei aqui, olha, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos, tá? Agora, eu vou fazer aqui dois espaços. Então, eu faço duas correntes, pulo dois, no próximo, um ponto alto. Duas correntes, pulo um e dois, no próximo, eu já inicio os treze pontos altos, ok? Treze pontos altos. Bom, gente, aqui, olha, treze pontos altos, né? Dois espaços e mais treze altos. Então, estamos dando início aqui desse lado, na parte de cima do coração. E depois, do outro lado, a parte de baixo, tá? Então, já temos aqui a parte de cima de um coração, olha. Depois dos treze pontos altos, eu vou fazer aqui dois espaços. Então, eu faço duas correntes, pulo dois, venho nesse último ponto aqui, olha, e faço um ponto alto. Duas correntes, venho nesse próximo ponto e faço um ponto alto. Agora, aqui, eu vou colocar dois pontos dentro do espaço e um aqui na base. aqui, olha, nós temos dois, quatro, seis e sete. Nós vamos seguir o mesmo esqueminha do outro lado. Mas, por eu ter sete aqui, eu vou, então, trabalhar todos esses pontos em pontos altos. E vamos aqui completar treze pontos altos aqui. Depois, a gente começa a fazer a abertura, tá bom? Olha, eu fechei um quadrinho antes, né? Preenchi todos os sete pontos e vou preencher mais esse espaçozinho aqui. Então, eu vou ter aqui treze pontos altos no total. O último ponto é aqui na base, olha, em cima do ponto alto, tá? Faço aqui, agora, dois espaços. Duas correntes, no próximo, um ponto alto. Duas correntes, vou pular dois pontos e venho no próximo. Aqui, eu já inicio novamente o mesmo que eu fiz ali do outro lado, os treze pontos altos. Fazendo aqui meu ponto. o décimo terceiro. Tenho treze pontos aqui. Vou fazer dois espaços, que é do meio do coração. Então, eu pulo, fiz duas correntes, pulo dois, no próximo, um ponto alto. Duas correntes, pulo dois, no próximo, eu vou iniciar aqui, mais treze pontos altos. na sequência. Na sequência. Finalizei aqui, os treze pontos altos, fiz duas correntinhas, vou pular dois, e neste último ponto aqui, da base, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas, no próximo da base, um alto. Então, aqui, do ladinho do coração, sempre vai ter dois espaçozinhos, tá? Agora, aqui, gente, eu vou fazer na sequência sete pontos altos. Então, eu já tenho o primeiro, tá? Vou colocar dois dentro do espaço, e mais quatro na base, até termos aqui sete pontos. Olha, trabalhei um na base, dois no espaço, e mais dois, quatro na base. Então, eu tenho dois, quatro, seis, sete pontos. Faço aqui duas correntinhas, e vou fazer um espaço, pulo dois, vou cair bem aqui no último ponto, da parte reta, ok? Então, aqui, olha, um ponto alto. Agora, aqui, gente, nós vamos entrar no oval. Nós temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos. Esse outro já pertence à parte reta. Nesses próximos sete pontos, eu vou sobrepor dois pontos altos dentro de cada um, tá? Então, olha, eu fiz aqui meu primeiro aumento, vamos fazer sete aumentos. Nos sete pontos, eu vou colocar dois sobre cada pontinho. Então, eu já fiz meu primeiro aumento, o segundo, estou no terceiro. Vamos trabalhar o quarto ponto. Dois pontinhos juntos. O quinto ponto, a gente coloca dois também. No sexto ponto, também, eu coloco dois pontos. No sétimo ponto do oval, eu coloco dois pontos. Tá? Aqui, agora, eu vou fazer, olha, já estamos entrando na reta. Esse ponto tá em cima desse ponto aqui, olha, da base. Então, eu fiz aqui os 14, eu tenho o... Este primeiro ponto faz parte da reta. Depois, eu tenho aqui, olha, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze. Agora, eu vou fazer o meu primeiro ponto, que faz parte da reta. Faço duas correntes. Vou pular um e dois pontos, venho no próximo. E já vou iniciar a minha sequência, o mesmo que eu fiz aqui, sete pontos altos. Então, eu trabalho quatro pontos aqui na base. Já tenho quatro, vou colocar dois dentro do espaçozinho. e o último aqui na base. Então, eu tenho sete pontinhos. Faço aqui, olha, dois espaçosinhos. Então, o primeiro aqui, nesse primeiro ponto, olha. Aqui, a parte de baixo do coração, tá? Então, vou fazer meu segundo espaçozinho, fiz duas correntes, pulo dois, entro aqui, olha. Aqui, agora, nós vamos trabalhar na sequência, pontos altos sem intervalo nenhum. Nós vamos trabalhar dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito. Trinta pontos aqui, pessoal. Trinta pontos aqui, pontos altos. Gente, trinta e um pontos aqui, tá? Falei pra vocês, trinta pontos. É trinta e um ponto na parte de baixo do coração. Agora, aqui, aqui, eu vou fazer dois espaçozinhos. Então, eu faço duas correntes, pulo dois e venho aqui no próximo um ponto alto. Duas correntes, venho aqui no próximo pontinho. Aqui, nós vamos trabalhar sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. O mesmo que nós fizemos aqui embaixo. Treze pontos altos. Então, eu já tenho o primeiro. Aí, eu coloco dois no espaço. Vou fazer os sete aqui da base e a gente vai trabalhando aqui, olha. Até termos aqui os treze pontos altos. Olha, completei os sete da base. Da mesma forma que eu preenchi um espaçozinho do lado direito, eu vou preencher do lado esquerdo. Então, eu coloco dois dentro do espaço e um na base. Completei meus treze pontos altos. Vou fazer agora dois espaçosinhos. São duas correntes. Nesse próximo da base, um alto. Duas correntes. Eu vou pular um e dois pontos e vou começar aqui no próximo a sequência de trinta e um pontos altos, tá? Que é a parte de baixo deste coração. Então, eu vou completar aqui os meus trinta e um pontos altos e já volto com vocês. Completei aqui meus trinta e um pontos da parte de baixo do coração. Faço aqui duas correntinhas, pulo dois pontos e venho nesse último ponto aqui e coloco um ponto alto sobre ele. Duas correntes, vou fazer meu segundo espaçozinho. Venho nesse próximo alto e faço um ponto alto. Tenho meus dois espaços. Agora, aqui, eu vou fazer os sete. Sete pontos altos. Eu já tenho o primeiro, coloco dois dentro do espaço, já fiquei com três e começo aqui na base agora, olha. O quarto ponto, o quinto, o sexto e o sétimo. Bom, tenho sete pontos aqui, eu vou trabalhar um espaço, duas correntes, pulo dois na base e venho nesse último ponto da reta. Trabalho um ponto alto. Agora, aqui, gente, nós ficamos aqui pra trabalhar somente os sete pontos do oval, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Então, nós vamos trabalhar aqui, aqui ainda sem correntinha de separação, eu vou entrar aqui no próximo ponto e vou trabalhar um aumento. Então, dois pontos no primeiro ponto dos sete. Então, eu vou fazer aqui um aumento em cada pontinho, tá? De sete pontos que nós temos no oval, a gente vai ficar aqui com quatorze. Vai colocando dois pontinhos em cada um. já trabalhei seis aumentos e venho no último ponto aqui, olha. Faço mais dois, então, fiquei aqui, olha. Esse primeiro ponto é da parte reta e aí eu comecei os aumentos. Então, eu tenho dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze. Agora, aqui, eu vou entrar na terceira que eu fiz três pra subir, né? Porque é um ponto separadinho, conto uma, duas, três, na terceira corrente eu entro com o baixíssimo. Então, nós já fechamos aqui a nossa terceira carreira. aqui, eu vou subir desse mesmo jeitinho, fazendo espaçozinho. Então, eu subo três correntinhas que faz a vez do primeiro alto e duas correntinhas de separação. No próximo aqui, eu vou fazer um ponto alto. Trabalho duas correntinhas, pulo dois, no próximo um ponto alto. Agora, nós vamos fazer sete pontos seguidos até chegar aqui nesse ponto alto, tá? Então, quatro na base já contando com esse daqui, quatro na base, dois no espaço e um na base. Então, nós vamos ter aqui agora sete pontos altos. Completei aqui os meus sete pontinhos, né? Fiquei com dois espaços iniciando a primeira, segunda, terceira, quarta carreira. dois espaços, sete pontos altos. Eu vou fazer dois espaços novamente, então, são duas correntes, no próximo aqui, um alto, duas correntes, pulo dois, um e dois, no próximo, um alto. Agora, eu vou seguir na sequência aqui, olha, nós vamos entrar dois também, dois, quatro, seis, sete. Então, vamos fazer aqui, na sequência, contando com esse primeiro ponto, sete pontos altos. Aqui, nós estamos na parte de cima do coração. Fiz aqui, meus sete pontos altos, vou trabalhar agora, quatro espaços. dois, então, duas correntes, pulo dois, nesse último ponto aqui, fechadinho, eu faço um ponto alto. Duas correntes, no próximo ponto, um alto. Duas correntes, no próximo ponto, um alto, e duas correntes, no próximo, olha, a gente pula dois agora, vem no próximo, e aqui, nós vamos já iniciar os sete pontos, igualmente, nós fizemos aqui, tá? Então, bora lá, sete pontos altos, pontos. Completei meus sete altos, vou fazer dois espaços. Então, são duas correntes, pulo dois, no próximo, um alto. duas correntes, no próximo, um alto. Agora, aqui, nós vamos fazer sete pontos altos apenas. Aqui, é a parte central que divide um coração do outro. Aqui, vocês veem, olha, a parte de cima do coração, tá? Aqui, a parte que separa um coração do outro. Então, eu já vou começar aqui, olha, eu tenho um ponto, vou colocar dois no espaço, e mais quatro na base. Então, eu aqui, olha, tem um na base, dois no espaço, um na base. São quatro. Com mais um, cinco, seis, e sete. Fiz sete pontos, eu vou abrir um espaço agora. Então, duas correntes, pulo dois no próximo. Um não, vou fazer dois espaços, perdão. Fiz um espaço, vou fazer mais um. Duas correntes, pulo dois, ficamos com dois espaços. Agora, vou seguir sete pontos altos na sequência, contando com esse daqui. Então, eu já tenho dois, três, e quatro. Vou colocar dois no espaço, e um na base. Completei os meus sete pontos aqui, tá? Vou fazer agora dois espaços. Então, fiz duas correntes, venho nesse ponto aqui, um alto. Duas correntes, pulo um, dois, venho no terceiro, e vou iniciar aqui a sequência dos sete pontos altos. completando os sete altos, vamos fazer quatro espaços. Duas correntes, pulo dois, no próximo, um alto. Duas correntes, no próximo, um alto. Duas correntes, no próximo ponto aqui da frente, um alto. Duas correntes, pulo um e dois, e aqui, neste ponto, eu faço esse ponto que fecha o espaçozinho, e já conto como o primeiro ponto dos sete. Então, aqui, eu vou finalizar o meu outro coração com sete pontos altos na sequência. Fiz o sete, vou trabalhar dois espaços. Toda vez que eu trabalho dois espaços, tem ponto alto embaixo, eu pulo dois, tá? Quando tem o espaçozinho, pulo as correntinhas e vou no próximo ponto da base. então, é muito simples. Completei aqui meus dois espaços, correto? Agora, eu vou trabalhar os sete pontos, então, eu já tenho o primeiro, coloco dois dentro do espaçozinho, e vou continuar aqui na base agora, olha. Aqui, eu já tenho quatro, cinco, seis, opa, e sete. Vou trabalhar aqui dois espaços. Pulo dois, fiz duas correntinhas, duas correntinhas, e venho aqui neste ponto aqui, ó, que esse daqui ainda é da parte reta. Então, aqui, a gente finalizou a parte de cima do nosso coração, tá? Mas aqui, gente, esse motivo que eu tô fazendo aqui, ele vai seguir, a gente vai finalizar o coração, e nós vamos sempre ter os espaçozinhos, né? E esses sete pontos aqui que vai entrando de ambos os lados, né? Sete pontos. A próxima carreira, eu vou entrar um espaçozinho aqui, com pontos fechados, na próxima, eu entro mais um, e vou entrando desse lado aqui também, tá? até eles se encontrarem este motivo de sete pontos da direita do coração, com esse sete da esquerda, ok? Bom, pessoal, com a parte reta finalizada, da parte de cima do coração, nós vamos entrar agora no oval, tá? Então, aqui, esses dois espaçosinhos pertencem à parte reta. Aqui, vocês vejam que a gente tem os aumentos que de sete pontos que nós tínhamos aqui, e eu fiquei aqui com 14. Agora, eu vou trabalhar da seguinte forma, eu vou fazer aqui duas correntinhas, entrando no oval, eu vou pular o próximo pontinho e venho no outro. Trabalho aqui dois pontos altos. Duas correntes, vou pular um ponto, venho no próximo, dois pontos altos juntos. duas correntes, pulo um ponto, no próximo, dois pontos altos juntos. Então, nós vamos circular aqui dessa forma. Nós vamos ter sete grupinhos aqui de dois pontos altos juntinhos, separados por duas correntinhas, tá? Sete grupinhos desse daqui. Bom, gente, aqui, olha, finalizei os sete grupinhos, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. E aqui, esses dois pontos sempre caiu no segundo ponto do aumento, tá? Aqui nós tínhamos um aumento, um e dois, então, sempre caiu no segundo pontinho do aumento. Bom, tenho sete grupinhos aqui. Fiz as duas correntinhas pra separar o oval da reta, porque agora eu entro na reta, eu já pego nesse primeiro ponto aqui, olha, como eu tava dizendo, os motivos ficam sempre no segundo ponto, então, aqui, a gente não vai pular nenhum aqui no final. Fiquem tranquilas. Já pega nesse próximo ponto aqui, olha, e faz o seu primeiro ponto alto da reta do nosso trabalho. Agora, nós vamos fazer dois espaçosinhos. Um, e dois. Então, eu pulo dois aqui e faço um ponto alto ali. Então, aqui, olha, nós temos dois espaços da reta, esse daqui é da parte oval, esse menorzinho, tá? Agora, aqui, eu vou fazer na sequência os sete pontos que vai acompanhar a parte lado a lado aí do nosso coração, né? Então, eu já tenho quatro aqui, vou colocar dois dentro do espaço e um aqui na base. Tenho sete. Vou fazer dois espaços novamente. Olha, pula dois. Agora, aqui, gente, nós estamos na parte de baixo do coração, tá? Então, sempre a gente vai ter um espaçozinho do lado direito, um espaçozinho do lado esquerdo. Então, eu sempre trabalho aqui a quantia de pontos, vou iniciar aqui agora e venho aqui até chegar a deixar três pontos sem trabalhar nessa parte fechada, ok? Então, nós vamos trabalhar aqui, na verdade, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e cinco pontos altos agora na sequência, tá? Pra ir formando a parte de baixo do coração. Então, bora lá, vou fazer o meu, tá? Vinte e cinco pontos altos. Vinte e quatro e vinte e cinco pontos. Então, fiz aqui a parte de baixo. Conforme eu falei pra vocês, a gente vai entrar pra dentro, vai diminuindo pra formar o bico do coração. Então, sempre a gente vai ter, olha, um espaçozinho adiante, né? Então, vai formando menos pontos aqui. Então, aqui eu tenho vinte e cinco, vou fazer aqui, olha, os dois espaços do ladinho do coração, são duas correntes, no último ponto aqui eu coloco um alto, duas correntes e no próximo eu coloco um alto. Agora, aqui, o mesmo que eu fiz do outro lado, eu vou trabalhar lá em cima, vou fazer sete pontos altos, dois espaços e sete altos, tá? Contando já com esse ponto aqui, eu coloco mais dois no espaço, já tenho três, começo na base agora. Quatro, cinco, seis e sete. Vamos fazer agora dois espaços, são duas correntes, pulo dois, no próximo um alto. Duas correntes, pulo dois e já vou iniciar aqui, ó, este ponto fecha o espaço e ao mesmo tempo eu conto ele pra juntar com os seis, pra dar sete pontinhos aqui. Então, eu já tenho três, quatro, cinco, que cai dentro do espaço, ponto de número seis dentro do espaço e o de número sete na base, tá? Ficamos assim, olha. Vamos fazer mais dois espaços, duas correntes nesse próximo da base, um alto, duas correntes, pulo um e dois, venho no próximo e vou iniciar aqui os meus vinte e cinco pontos da parte de baixo do coração. Vou fazer os meus vinte e cinco pontos e já volto. Completei aqui meus vinte e cinco pontos altos, faço agora dois espaços, que são duas correntinhas, pulo dois, no próximo um alto. Duas correntinhas, venho nesse próximo um alto. Bom, tendo os dois espaços, eu vou agora trabalhar meus sete pontos altos. Então, coloco dois dentro do espaçozinho aqui, já fico com três, entro na base e faço mais quatro. dois, quatro, seis e sete. Vamos fazer agora dois espaços, são duas correntes, pulo dois, venho no próximo, um alto, duas correntes, venho aqui neste último ponto, que é o último ponto da reta e faço um alto. Então, aqui, fechamos a parte reta, ok? Agora, eu faço duas correntes para entrar no oval, eu vou pular o primeiro ponto, venho no segundo, aqui nós temos 14 pontos e eu vou trabalhar da mesma forma que o outro lado. Dois pontos no próximo, fiz duas correntes, pulei o primeiro, no segundo, dois pontos juntos, duas correntes, pulo um, no próximo, dois juntos. Duas correntes, pulo um, no próximo, dois juntos. E vamos fechar essa carreira aqui com sete grupinhos, né, de dois pontos altos, tá? Juntinhos, separados por duas correntinhas. correntinhas. Estou completando aqui o meu sétimo grupinho e ele vai cair no ponto bem coladinho com as correntinhas, tá? Mas é assim mesmo, fiquem tranquilas. Então, eu tenho o último ponto aqui da reta, depois um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete grupinhos de dois pontos altos separados por duas correntinhas. Vou fazer as duas correntinhas e vou vir aqui, olha, um, dois, três. Na terceira eu fecho com um ponto baixíssimo e eu fecho minha carreira. Vamos iniciar mais uma carreirinha. Quinta carreira. Vou subir aqui cinco correntinhas, três, faz a vez do primeiro ponto alto, duas de separação, tá? Venho aqui no próximo ponto e vou trabalhar um ponto alto. Então, eu já tenho um espaço. Duas correntes, no próximo ponto aqui da frente, um ponto alto. Tenho dois espaços, vou ter três agora. Duas correntes, pulo dois, no próximo um alto. Então, aqui agora, cada carreira, a gente vai aumentando um espaçozinho, tá? Aqui nós temos um da parte reta, dois e agora três espaços, ok? Vamos trabalhar nossos sete pontos altos aqui. Então, eu já tenho dois, três, quatro, cinco, seis e o sétimo que pega aqui na base, tá? Sete. agora aqui nós vamos trabalhar só espaçosinhos, tá? Até aqui, olha. Então, essa parte de cima o coração já está pronto. Bom, bora lá. Olha, o primeiro espaço, duas correntinhas, venho aqui nesse ponto, um alto. O segundo espaço, duas correntes, pulo dois, venho aqui no próximo, um alto. vamos fazer o terceiro espaço, fechando nesse ponto aqui, pulo dois, um alto, duas correntes, vou no próximo da base, um alto, duas correntes, vou no próximo da base, um alto, duas correntes, vou no próximo, um alto. Venho aqui no próximo, um alto. E eu vou ter aqui, opa, olha, começando aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove espaçosinhos, e dez. Olha, dez espaçosinhos agora. Então, desse outro lado agora, eu vou começar pelo espaço, vou fazer o meu sete altos. Esse motivo, ele vai subir. Essa parte de cima do coração já tá pronta. Então, aqui vai ser só essas redinhas agora, só que esse motivo aqui de sete altos, a gente vai entrando um de cada lado, a cada carreira, até eles se encontrarem lá em cima, tá? Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez espaçosinhos. Agora, eu vou fazer meus sete altos. Eu já tenho, então, o primeiro. Vou pro espaço, coloco dois. E faço mais quatro na base, pra completar os sete pontos. Completei meus sete pontos, vamos fazer quatro espaços. Pulo dois, venho no próximo ponto, um alto. Aqui, a gente segue os espaçosinhos, onde tem ponto alto, eu faço alto, onde tem corrente, eu faço corrente. Vou pro próximo ponto da frente, duas correntes, e quando você cai aqui, em cima da base, sempre pula dois, e no próximo, um alto. Agora, aqui, eu vou repetir meus sete pontos. Então, eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Agora, aqui, nós vamos repetir os dez espaços, tá? Então, duas correntes, no próximo, um alto. Duas correntes, tem ponto de base, eu pulo dois, no próximo, um alto. Duas correntes, pulo dois, no próximo, um alto. Bom, dessa forma, nós vamos trabalhar aqui, até termos, então, dez espaçosinhos. Completei aqui, meus dez espaços, eu vou fazer agora, deste lado, os sete pontos altos, igualmente aqui, olha. Então, eu já tenho o primeiro, faço o segundo dentro do espaço, o terceiro no espaço. O quarto na base, o quinto, o sexto e o sétimo ponto, tá? Tá ficando desse jeitinho, assim, olha. Vou fazer aqui, dois espaços. Aqui, eu já expliquei, vocês sabem que quando tem o ponto de base, a gente pula dois. Aqui, já tem as correntinhas, então, eu vou direto nesse próximo ponto, tá? Aqui, nós vamos ter três espaços, amores, não é dois, não. Então, estamos aumentando, esse é o último ponto da parte reta. Então, eu venho aqui, olha. Olha, fiquei aqui, tá ficando desse jeitinho, olha, tá? Então, aqui, o último ponto da parte reta, eu tenho três espaços, ok? Vou entrar aqui na parte oval agora, onde nós fizemos os aumentosinhos de pontos, os sete grupinhos, com dois pontos. Vou fazer aqui, olha, duas correntes, venho pro primeiro ponto do primeiro grupinho, vou fazer um aumento no primeiro ponto. Então, já faço aqui, dois pontos juntos e no próximo, um ponto. Então, eu fiquei com três pontos no grupinho agora. Duas correntes, venho no próximo, já faço também o aumento, dois pontos juntos e no próximo, um pontinho separado. Duas correntes no próximo grupinho, dois pontos juntos e um ponto separado. Bom, dessa forma, nós vamos trabalhar os sete motivos aqui, que na carreira anterior eu tive dois pontos juntos, agora eu tenho três em cada bloquinho, ok? Completei aqui, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, os sete grupinhos com três pontos cada grupinho, ok? Finalizei a parte oval, vou fazer as últimas duas correntinhas da parte oval e já vou entrar nesse primeiro ponto, que é o primeiro ponto da parte reta, tá? Esse espaço faz parte do oval, agora eu vou fazer três espaços aqui da parte reta. Então, é duas correntes, um alto, duas correntes, um alto, e duas correntes, pulo dois, no terceiro, um alto. Agora, eu já faço mais seis pontos, que é pra completar os sete daqui, tá? Então, eu já tenho o primeiro, vou fazer mais um, dois, três, quatro, cinco e seis. Com esse daqui, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui, agora, a parte de baixo do coração, aqui vai ser pontos fechados. Então, eu faço aqui dois espaçosinhos. Fiz o primeiro, faço o segundo, pulo dois pontos, fiz o segundo. E agora, aqui, nós vamos seguir em pontos fechados, deixando três pontos sem trabalhar ali no finalzinho do coração, tá? Então, aqui, deixa eu adiantar, vou contar. Aqui, eu tô fazendo de cabeça, gente, não tô olhando em gráfico nenhum, tá? Então, nós vamos ter dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, dezenove pontos fechadinhos aqui agora. Fiz aqui meus dezenove pontos, vou abrir aqui dois espaços. Dois espaços. Vou fazer os sete pontinhos, olha. Então, eu já tenho um ponto, vou colocar dois no espaço. Tenho três. O quarto já é aqui na base, olha. O quarto. O quinto. O quinto. O sexto. E o sétimo. Vamos trabalhar agora, quatro espaçozinhos. Eu tenho o primeiro, sempre pulando dois, já expliquei. O segundo espaço. O terceiro. E o quarto. Pulo dois. E aqui, com esse ponto, eu já conto, sendo o primeiro, dois sete. Vou trabalhar meus sete pontos aqui na sequência. Fiz os sete pontos, eu vou seguir o que eu fiz do lado de cá, eu vou fazer do lado de lá. Dois espaços, olha aqui. O mesmo motivo, este acompanha este coração, este acompanha esse outro, tá? Então, o que eu fiz aqui agora, após os sete pontos, dois espaços, os pontos altos. Então, vamos fazer dois espaços. Então, vamos fazer dois espaços. dois, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, dezenove pontos altos aqui, que essa é a parte de baixo do coração, tá bom? Dezenove pontos. Completei meus dezenove pontos. Aqui, gente, olha, não sei se vocês percebem, tá durinho aqui. Aqui, eu tenho colinha no barbante. Então, o ponto ficou um pouquinho mais frouxo, tá? Mas, ao finalizar a peça, eu venho aqui pelo avesso com agulha de tapeceira e eu vou puxar esse pontinho pra ele ficar igual aos outros, tá? Não é defeito, não. É cola do barbante. Fiz os dezenove pontos, vou trabalhar aqui dois espaços. Um, dois, com este ponto que eu fechei esse espaço, eu já vou começar a contar dos sete pontos que eu faço aqui pra acompanhar o coração. Vamos trabalhar agora três espaços. E aqui, nesse ponto, eu finalizo a parte reta do nosso trabalho. Vamos entrar aqui agora na parte oval pra finalizar essa carreira. E aqui, daquele jeitinho, duas correntinhas, venho no primeiro bloquinho, no primeiro ponto eu coloco dois pontos altos sobre ele, e no próximo, um. Então, nessa carreira, a gente fica com três pontos. Duas correntes, venho no próximo bloquinho, dois pontos altos juntos, e um separadinho. Do mesmo jeitinho que nós fizemos lá do outro lado. Aqui, tudo com duas correntinhas de separação, tá? Eu vou finalizar os meus bloquinhos e eu chego aqui com vocês emendando, fechando junto com vocês a carreira, ok? Olha, aqui, finalizei a parte oval. Deixa eu mostrar aqui pra vocês terem noção de como tá ficando, né? Nosso coração, a parte de cima, a gente, foi só duas carreiras, a gente fechou ele. Então, nessa parte de cima aqui, olha, desse lado, aqui, depois dos sete pontos altos, nós vamos ter só espaçozinhos até chegarmos aqui num espaçozinho antes pra fazer os sete altos, correto? Que aqui a gente vai entrar sempre um espaçozinho a cada carreira até chegarmos junto fechando, tá bom? Esse motivo que vai seguindo a volta aqui do nosso coração. A parte de baixo, gente, é muito simples. Aqui é o bico do coração. A cada carreira, eu vou diminuir aqui, vou fazer um espaçozinho a mais de um lado, um espaçozinho a mais do outro. Então, nós vamos ter menos pontos altos fechados, depois menos, menos, até ficar somente com quatro, tá? Quatro pontinhos. Então, é tudo muito simples, tudo repetição. Onde nós temos os sete altos, a gente vai seguir com sete altos. Redinha, sete altos. Olha aqui, redinha. Aqui, eu comecei com dois, duas redinhas bem no meio aqui da peça. Esse é o motivo que separa um coração do outro. Aqui, eu comecei com dois espaçozinhos. Já tive quatro, e agora, nessa próxima carreira, seis. É só não esquecer que esses motivos aqui, eles acompanham, tá? O coraçãozinho. Tanto nessa parte de cima, quanto nessa parte de baixo, tem que haver os sete pontos, tá? Aqui, entre os sete pontos e o coração, nós vamos ter sempre dois espaçozinhos nessa parte de baixo. Lá, a gente vai ter mais espaçozinhos, né? Então, sete altos aqui vão aumentando os espaços, conforme lá, vai aumentando também. E aqui, nesse coração, a mesma coisa. A gente vai... Vocês veem que os espaçozinhos, olha, tá? Olha, tá se fechando. Aqui vai fechar, porque eu vou... Eu vou perder mais quatro pontos aqui, sete pontos aqui, porque eu vou fazer um espaço à frente, vou entrar nesse ponto. E aqui, também, eu vou fazer, eu vou trabalhar um espaço à frente, e vou vir aqui neste ponto, tá? Então, aqui no caso, nós vamos ter dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos no bico do coração. Então, é tudo muito simples, muito fácil, pra vocês seguirem as outras carreiras agora. Aqui, olha, eu vou fechar o meu oval, já fiz as duas correntinhas, entro aqui na terceira do primeiro ponto da carreira, fechei mais uma carreira, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, vamos pra sexta carreira agora. Toda vez que você iniciar uma carreira, você vai subir cinco correntinhas, que três é do primeiro ponto alto, e duas de separação. Passa pro próximo ponto, faz um espaço, e a cada carreirinha, nós vamos ter um espaçozinho a mais aqui, tá? Então, nós tivemos três na carreira anterior, vamos ter quatro espaçozinhos aqui agora, olha. Observa aqui, tem um espaço, aí eu já entrei mais um à frente, dois, três, e agora, vou entrar mais um à frente aqui no ponto alto. Então, eu vou ter, pulo dois, vou ter quatro espaçozinhos aqui agora, tá vindo mais cola do meu barbante aí. Agora que eu faço os sete altos... E como nós estamos na parte de cima do coração, aqui vai ser redinha, tá? Então, nós vamos trabalhar aqui, olha, duas espaços, né? Dois, quatro, seis, oito espaçozinhos, porque aqui a gente vai aumentar os sete pontos, vai vir pra frente. Então, oito espaçosinhos, e depois faz os sete pontos que acompanham o coração aí na lateral, ok? Dois, quatro, seis, oito espaçozinhos, e depois faz os sete pontos, vai vir pra frente. Se você tiver dúvida, olha, eu tô no oitavo espaçozinho, se você tiver dúvida, pega a sua pecinha e abre, tá? Aí, você olha, o que você fez do lado de cá, você vai repetir aqui. Esse motivo, ele tá entrando pra esquerda, esse daqui vai entrar pra direita. Então, aqui, eu já faço, já inicio os sete pontos, tá? Então, pessoal, é só observar esse motivo aqui agora, e essa parte de baixo, que nós vamos ter menos pontos aqui, tá? Nós vamos, vamos entrar com um espaçozinho da mesma forma que estamos entrando aqui. Nós vamos entrar aqui, né? E depois, na próxima carreira, a mesma coisa, até finalizar o coração, tá bom? Bom, eu vou dar continuidade no meu, e vou fazer as minhas carreiras até chegar aqui, ó. Vou diminuindo de um lado do outro o bico do coração, porque aqui é só rede. Então, vou diminuindo aqui, um quadrinho de um lado, um quadrinho do outro, né? Deve ser duas carreiras ou três no máximo, e aqui, gente, o mesmo trabalho. Quando chegar no oval, sempre você vai aumentar um ponto, tá? Em cada bloquinho aqui. A única diferença do meu, a maioria das pessoas fazem o aumento tudo de um lado só. Então, tipo, tudo aqui no começo do bloquinho. Eu gosto de trabalhar. Essa carreira, eu fiz o aumento no primeiro pontinho. A próxima carreira, eu faço aqui no último, tá? Quando eu for fazer a próxima carreira, eu já volto a fazer o aumento aqui no primeiro. Mas, é indiferente, tá? Então, nós temos aqui, olha, três pontos. Agora, nessa próxima, vamos ter quatro, depois cinco, seis, sete, enfim, tá? Desse jeitinho aí. Bom, eu vou dar continuidade no meu, já expliquei direitinho. E já volto com vocês, quando eu chegar aqui, ó, no biquinho aqui do nosso coração, com quatro pontinhos apenas. Bom, gente, aqui, olha, falei pra vocês que eu ia trabalhar, né? Seguindo aqui todos os motivos, né? Igualmente, entrando aqui, olha, pra dentro, até fechar esses dois motivos. Tanto aqui, na parte de cima do coração, e lá no pezinho, né? Falei pra vocês que eu ia trabalhar até ter quatro pontos aqui no bico do coração. Deixa eu deixar aqui pra vocês verem. Gente, aqui não é quatro, é sete pontos, tá? Então, essa penúltima carreira que eu fiz foi com sete pontos. O coração, ele começou com sete aqui, olha, tá? Sete de cada lado. A gente vai terminar ele com sete. E aqui, se vocês repararem, nessa parte aqui, olha, nós temos sete pontos, aí eu tenho um, dois, três, quatro espaços. Então, lá, eu tenho que seguir o mesmo patamar pra esses dois motivos chegarem juntos. Então, eu tenho que ter lá também, agora, quatro espaçosinhos, tá? Então, a gente fecha aqui o coração, acabou com sete pontos aqui. Bom, essa é a carreira, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Carreira oito. Eu iniciei ela aqui, olha, na parte de cima do coração, né? Fui trabalhando, olha. Fiz a minha parte oval, onde eu estou com dois, quatro, seis pontos na parte oval, separado por duas correntinhas, tá? Os espaços aqui vão aumentando, aqui no meio vão aumentando. Então, aqui a gente tá aqui, olha, no pezinho do coração. Aqui, nós vamos seguir, depois dos sete pontos aqui, olha, geralmente a gente faz dois espaços, mas agora o coração terminou. Então, eu fiz duas correntes, pulo dois, no próximo ponto, um ponto alto. Duas correntes, pulo dois, no próximo, um ponto alto. Já temos três espaços, vamos fazer o quarto. Duas correntes, no próximo, um ponto alto. Então, tá assim, olha, tá? Agora, eu faço sete, né? Faço mais seis pontos pra completar os sete pontos altos. E agora, vou trabalhando espaços, olha, ficou desse jeitinho aqui, a parte de baixo do coração. Então, aqui agora, vai seguir igualmente esse lado, tá? Nós temos quatro espaços aqui, e os sete pontos altos do lado direito e do lado esquerdo. Aqui também, olha, quatro espaçosinhos, com sete pontos à direita, sete pontos à esquerda. Aqui agora, pessoal, a gente vai trabalhar todos os espaçosinhos. Vamos fazer os sete pontos altos, né? Fazer os quatro espaços. Então, o que nós fizemos desse lado aqui do coração, a gente vai repetir do outro lado, tá? Então, começa com espaços agora, até chegar lá nos sete pontos altos. Quando chegar aqui, olha, nos sete pontos altos, trabalha os sete, faz os quatro espaços e mais sete altos. Aí, eu volto com vocês chegando aqui, ok? Bom, pessoal, aqui, olha, passei pelo coração, né? O segundo, conforme eu fiz o primeiro aqui com vocês. O coração fechou com sete pontos, a parte de baixo dele, tá? Sete pontos altos, ficamos com quatro espaços ali. Aqui, aumento, olha, a redinha. Aí, trabalhei aqui os sete pontos altos, repeti os quatro espaços, do mesmo jeito que eu fiz do outro lado, os sete altos. E aqui, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis espaçosinhos, cheguei aqui no último ponto da reta, tá? Aqui, a gente já entra no oval, então, do mesmo jeitinho, duas correntinhas. Aqui, olha, eu aumento sempre de um lado, na próxima carreira do outro, na próxima à direita, na próxima à esquerda. Então, a penúltima agora, a última carreira, eu aumentei aqui do lado direito. Então, eu vou aqui agora aumentar um pontinho lá do lado esquerdo, tá? Tem pessoas que têm o costume de aumentar o pontinho tudo de um lado só, ou do lado direito, ou do esquerdo, não tem problema, tá? Eu gosto de fazer assim, olha, cada carreira eu aumento, ora, no primeiro ponto, ora, no último. Então, eu tenho aqui, olha, seis pontos altos, correto? Duas correntinhas, e nós vamos finalizar aqui os sete motivosinhos com seis pontos altos, tá? E fechar essa carreira aqui, que é a carreira de número oito. Então, eu vou fazer toda a parte do oval aqui, finalizar os meus sete motivos com seis pontos altos, e aí eu volto com vocês. Contornei toda a volta do meu trabalho, os sete motivos, agora, nessa carreira, com seis pontos altos, cada um, né? Fiz as duas correntinhas de separação, venho aqui na primeira, segunda, na terceira correntinha, eu fecho minha carreira com ponto baixíssimo. Bom, iniciando a próxima carreira, vamos subir cinco correntinhas novamente, três, faz a vez do primeiro ponto, e duas de separação. Então, vamos aqui agora, fazer os nossos bloquinhos de redinha, né? Os nossos espaçozinhos. Então, eu já tenho um, dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... E nessa carreira, eu vou ter sete espaçozinhos, tá? Pulo dois aqui, entro no próximo e já inicio os sete pontos altos. Quatro na base, dois no espaçozinho... E o último e sétimo ponto na base. Agora, aqui, gente, nós vamos ter só dois espaçozinhos, tá? Então, duas correntes, no próximo ponto, um alto, duas correntes, no próximo a gente vai fazer o primeiro alto e também o primeiro dos sete, né? Então, a gente já começa aqui, olha. Dois pontos, três... Quatro... Cinco... Seis e sete. Vamos começar novamente a redinha aqui da parte do meio. E aqui, gente, agora, muito fácil. Essa carreira, nós vamos finalizar ela dessa forma. Aqui, deixa eu me abrir pra mostrar. Aqui, olha, o coração a gente já finalizou, tá vendo? Finalizou com sete pontos aqui, da mesma forma que eu iniciei ele aqui, com sete pontos, tá? Então, sete lá, sete aqui no biquinho do coração. Eu tinha quatro espaços, iniciei a próxima carreira agora. E já fechei mais dois. Então, agora, a gente vai ficar aqui em cima do coração, tanto lá, quanto aqui desse outro lado, com dois espaçozinhos apenas, tá? Nós vamos fechar esses dois. Então, tudo muito simples. O resto aqui é redinha, olha, tá? Então, no meio, na parte central, os pontos altos fechados que nós vamos trabalhar são somente esses motivos dos sete pontos altos. O resto é tudo redinha. Olha, aqui tá aumentando a redinha. Esse lado também, olha, eu vou fechar mais um espaço e mais um. Vou ficar só com dois. Aqui, a redinha. A parte oval, nós vamos ter sete pontos altos nessa carreira, né? E aqui, olha, a mesma coisa. O que eu fiz aqui, ficando somente com dois espaçozinhos, eu vou trabalhar da mesma forma aqui, tá? Tanto lá, quanto no pezinho do coração. Então, essa carreira tá bem fácil pra gente fazer só, tá? Vocês fazem a de vocês, eu faço a minha. E na finalização da carreira, eu volto com vocês. Bom, pessoal, aqui, olha, finalizei essa carreira, onde nós ficamos com dois espaçozinhos aqui, nos motivos dos sete altos, né? Agora, a gente vai fechar os dois espaços, tá? Eu já iniciei a próxima carreira. E aqui, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito espaçozinhos. Já entrei aqui, um espaço à frente, né? Vai caminhando aqui pro lado esquerdo. Aqui, nós vamos, fiz o primeiro ponto ali, nós vamos seguir agora em pontos altos. Vamos fechar esse espaçozinho. Então, aqui na base, eu faço quatro pontos altos. Vou trabalhar dois no espaço. Um na base. Mais dois no espaço. E aqui, mais quatro na base. Olha, fechamos, então, esse motivo. E aqui, eu fiquei com dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos, ok? Agora, a gente inicia os nossos espaçozinhos. É uma carreira bem simples. Vamos dar continuidade aos espaços até chegar no outro motivo lá em cima do coração, tá? Olha aqui, ó. Então, aqui a gente tá com treze pontos. Fechamos dois últimos espaços. Redinha do lado direito. Aqui as redinhas, né? No meio. Aqui, a gente vai fechar também, vamos ter treze pontos. Contorne o oval. Nessa carreira agora, vamos ficar com dois, quatro, seis, oito pontos. Dois, quatro, seis, sete. Exatamente. Vamos ficar com oito pontos aqui na parte oval, separados por duas correntinhas, tá? Então, vamos percorrer toda a carreira, o mesmo que eu fiz aqui, fechei esse motivo, nós vamos fechar aqui e aqui do outro lado também, tá? E contorna o oval até chegarmos ali no início da carreira novamente. Finalizei mais uma carreira, onde eu fiquei aqui na parte oval com dois, quatro, seis, oito pontos altos, né? E aqui, ó, nós fechamos com treze pontos altos, tá? Iniciei já a próxima carreira, estou aqui com dois, quatro, seis, oito espaçosinhos. E agora, nós vamos ter nove espaços aqui. Então, eu vou fazer mais um. Pulo dois pontos. Três pontos altos, e aqui, gente, eu entro, olha, com um ponto alto, vou fechar um quadrinho aqui. Três pontos altos, quatro, cinco, seis e sete pontos altos. Finalizando este motivo, agora é só redinha, até chegarmos nesse mesmo motivo ali no outro coração, e ali a gente vai também ficar com sete pontos altos, tá? Então, aqui, olha, nessa carreira. Finalizando aqui este motivo que se encontrou, aqui eu tenho um espaço a mais, né? Dois, quatro, seis, oito, nove espaçosinhos, sete pontos altos. Aqui, vou continuar trabalhando os meus espaços, até chegar aqui, fazer os sete pontos altos, igualmente, eu fiz desse lado aqui. E esse outro lado também, a gente vai fazer a mesma coisa, a mesma quantia de pontos, sete pontos altos, tá? Aqui também. E a nossa parte oval, nessa carreira agora, nós vamos ficar com, aqui eu tenho dois, quatro, seis, oito. Nessa próxima carreira, eu vou ficar com nove pontos, que eu vou fazer um aumentozinho aqui no primeiro ponto de todos os motivos, né? Então, vamos finalizar essa carreira, e eu já volto com vocês, tá? Bem simples essa carreirinha. Bom, gente, finalizei a carreira, ficando aqui com esse motivo com sete pontos, né? O resto, tudo as redinhas, somente esse motivo com sete, e aqui a nossa parte oval, que nós já estamos com nove pontos, tá? Agora, aqui, eu vou fazer o seguinte, eu fechei a minha carreira na terceira correntinha com um baixíssimo, tá? E vou fazer mais um baixíssimo, e vou cortar o meu fio, que eu vou mudar de cor agora. Puxa, aperta bem o seu fiozinho ali, olha, passa por, entre uma, duas, pelo menos umas quatro alcinhas aqui na parte de trás, para que não tenha perigo do seu trabalho desmanchar, tá? Vamos deixar o chumbo de lado agora. Eu vou começar pelo mesmo local, só que do outro lado, porque eu não gosto de fazer nó em cima de nó. Então, vou virar a minha peça, e vou começar por essa outra lateral aqui, olha. Trabalhando agora, né, com o barroco multicolor, a cor sereia 9184, tá? Faço uma pequena abertura aqui, gente, para não, o rolo não sair do plástico e não sujar, né? Caso eu não use todo o novelo. Olha, aqui fez um nozinho já de início, já vou tirar. Foi quando eu puxei com a agulha. Eu não gosto de começar a trabalhar com a parte de fora do fio, para o cone não ficar rolando, né? Então, eu puxo sempre aqui a parte de dentro, olha, tá? E foi onde enroscou aqui, fez um nozinho. Olha, eu vou deixar uns 10, 12 centímetros na minha agulha. Vou começar aqui por esse primeiro ponto, né, da parte reta, depois do oval. Deixo essas duas correntinhas, entro nesse primeiro ponto aqui, eu vou puxar o meu fio. E aqui, olha, com esse fiozinho que é do acabamento, com ele eu vou fazer a primeira correntinha, tá? Aí, eu vou fazer mais duas correntes, só que eu vou levando esse fiozinho junto para cima. Vou entrar dentro do espaço aqui e trabalhar. Deixe-me puxar certo aqui. Eu vou laçar, entrar no espaço. Tiro a parte de baixo, agora eu levo meu fio lá para cima, tá? E assim, eu vou levando o fiozinho, olha, trabalhando aqui, dois pontos altos dentro do espaço e um ponto alto na base. Olha, sempre lá em cima eu levo o fiozinho, mas aqui tá bom porque eu vou dar um nozinho depois. Então, aqui nós vamos trabalhar da seguinte forma, bem simples, só pontos altos fechados. Eu vou trabalhar sempre em todos os espaçozinhos, dois pontos altos dentro do espaço e um ponto alto na base. Dois dentro do espaço. E um na base. Então, nós vamos percorrer toda a volta do nosso trabalho, dessa forma. Fazendo pontos altos, dois dentro de cada espaçozinho, respeitando a quantia de correntinhas, né? Tenho duas correntes, coloco dois pontos altos dentro do espaçozinho. Olha, aqui, então vai ficando desse jeitinho assim, olha. Quando chegar aqui na parte que nós temos os pontos altos, então respeita a quantia de pontos. Eu tenho sete altos, eu vou trabalhar um para cada um da base. Aí, entra novamente na redinha, vai trabalhar igual aqui, ó. Dois pontos no espaço, um na base, dois no espaço, um na base. Eu vou chegar até aqui, ó, na parte oval. Aí, eu volto com vocês, que a gente tem que continuar nossos aumentos aqui, tá? Finalizei aqui a parte reta do nosso trabalho. Com pontos altos, e aqui, pessoal, a gente vai continuar aumentando, tá? Então, olha, nesse ponto aqui, eu finalizei a parte reta. E aqui, essas duas correntinhas já são do oval, tá? Então, onde tem correntinhas, eu tenho duas, eu vou sobrepor sempre dois pontos altos. Aqui, olha, nessa última carreira, eu fiz aumento do lado, no início do bloquinho. Agora, eu vou respeitar os aumentos e vou fazer aqui no último ponto. Então, nessa carreira, a gente ainda faz o aumento, tá? Aí, eu faço aqui, olha, eu vou iniciar, eu tenho aumento aqui. Eu vou iniciar aqui, olha, um ponto alto para cada ponto de base. E aqui, olha, no último pontinho, eu vou fazer o meu aumento normal, tá? Então, dois pontos juntos. Dentro do espaço, eu coloco dois pontos altos. E continuo aqui, minha parte oval. Então, cada bloquinho, eu vou ter um aumento, e o meu aumento sempre vai ser no último ponto ali do bloquinho, tá? Então, aqui no início, eu não fiz. Vou trabalhar os sete motivos aqui da parte oval, fazendo o aumento sempre no último ponto do bloquinho. Olha, aqui eu já coloco dois pontos juntos. Então, a gente vai respeitar os aumentos, né? E dentro do espaço, também respeitando a quantia de correntinhas. Duas correntes, dois pontos altos, ok? Então, pessoal, vamos contornar dessa forma. No outro, na outra parte oval, vocês façam os aumentos, né? Continua com os aumentosinhos. E aqui nessa parte reta, dois pontos altos dentro de cada espaço, e um na base. Então, aqui não tem aumento, somente aqui na parte oval. Aí, agora sim. Gente, não vá assustar que o trem tá passando, ele pode apitar, tá? Olha, contornei toda a volta do meu trabalho com o barroco. Cheguei aqui, fechei aqui com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vou fazer mais um baixíssimo e vou cortar o meu fio. Aqui, pessoal, a gente faz o acabamento com a agulha de tapeceiro, tá? Bom, pra não iniciar novamente nó em cima de nó, eu vou virar a minha peça e vou começar do outro lado, como eu sempre faço, tá? Aqui eu tenho um fio cinza, onde eu já posso cortar esse fio, que eu fiz um bom acabamento passando pelas alcinhas de trás. Voltando a trabalhar aqui com a cor chumbo, eu vou iniciar, pode ser também por esse primeiro ponto aqui, ó, o primeiro ponto da reta, né? Eu entro aqui, deixo um fiozinho, puxo o meu fio, vou puxar os dois juntos, tá? Pra fazer uma amarração aqui, olha, no primeiro pontinho. Vou trabalhar aqui sete pontos baixos na sequência. Então, eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Faço agora cinco correntes. Vou pular um, dois, três e quatro. No quinto, eu entro e vou repetir os meus sete pontos baixos. Vou fazer mais cinco correntinhas. Pulo quatro, um, dois, três e quatro. No próximo ponto, eu entro novamente com os sete pontos baixos. Bom, gente, dessa forma, a gente vai contornar por toda essa carreira, tá? Então, são sete baixos, cinco correntes, pula quatro na base. Sete baixos, cinco correntes, pula quatro na base. Bom, gente, contornei toda a volta, né? Com sete pontos baixos, cinco correntinhas, pulando quatro na base, tá? Aí, quando chegou aqui, eu fui contar o resto dos pontinhos, não deu a quantia certa. Então, nós vamos fazer o seguinte, né? Macete de crocheteira. Aqui, olha, nesses motivos aqui do oval, eu estou aqui, ó. Falta pra completar essa carreira que eu estou fazendo. Passar por cima de um motivo, dois, três e quatro, tá? Tô bem no meio aqui do quarto motivo. Aqui, então, olha, eu fiz... As cinco correntinhas, eu vou pular um, dois, três, é... No quarto, aqui eu vou pular só três, tá? Faço um ponto baixo, dois na sequência, três. O quarto e o quinto ponto eu vou fazer no mesmo ponto de base. Então, aqui eu fico com dois pontinhos juntos, tá? Já tenho dois, quatro, cinco, seis e sete. Trabalho mais cinco correntes. Vou pular três novamente. No quarto, eu venho e começo mais sete. Então, eu vou fazer o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. E o quinto ponto eu faço no mesmo ponto de base, tá? Então, eu já tenho cinco, seis e sete. Vamos trabalhar cinco correntinhas. Vou pular aqui um, dois, três, venho no quarto ponto. Faço um, dois, três, o quarto e o quinto ponto baixo, eu trabalho os dois juntos. Então, eu tenho cinco, seis e sete. Faço cinco correntinhas. Aqui, nós temos que pular... Pulei a volta toda quatro pontos, né? Então, eu tenho que pular aqui, olha. Um, dois, três, quatro. Aí, me sobra um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Então, exatamente. O último motivo, nós vamos pular três. Vamos vir aqui no quarto pontinho. E aqui, a gente não vai trabalhar dois pontos juntos, tá? Nós vamos fazer os sete pontos, um pra cada um da base. Então, eu já tenho cinco, seis e sete. Sobrou quatro pontinhos, que é o que a gente estava pulando a volta toda. Faço aqui as cinco correntes. Emendo aqui, ó, no primeiro ponto baixo com ponto baixíssimo. Então, pessoal, aqui, olha, os últimos, olha, um motivo, dois, três e quatro. Os últimos quatro, nós trabalhamos pulando três pontinhos e aqui colocando um pontinho a mais no mesmo ponto de base, pra poder caber e dar tudo certinho aqui, que eu teria que terminar a carreira com correntinhas, tá? Não dá problema na nossa peça, fiquem tranquilos. Agora, aqui, pra iniciar a próxima carreira, eu vou passar no ponto da frente em ponto baixíssimo. Esse ponto fica apertadinho, porque eu fiz aquela... Deixa eu ver se eu não tô puxando nenhum fio. Aqui, eu fiz com os dois fios esse ponto, né? Então, ele fica um pouquinho apertadinho, olha. Passo em ponto baixíssimo e no próximo, eu já começo aqui, olha. Um ponto baixo, dois e três. Então, eu pulei os dois primeiros e os dois últimos. Trabalhei só os três do meio. Aqui, eu vou laçar e vou colocar nessas cinco correntinhas. Vamos sobrepor aqui nove pontos altos. Aqui, eu vou pular dois pontos baixos. Venho no próximo e vou fazer aqui três pontos baixos na sequência. Então, eu trabalho só os três pontinhos do meio, tá? Laço, venho aqui no próximo motivo das correntinhas. E, novamente, vou sobrepor aqui nove pontos altos. Fiz os nove, pulo dois pontos baixos. Entro no próximo e trabalho aqui na sequência, três pontos baixos. E, novamente, então, sempre eu vou pular os dois primeiros, os dois últimos. E aí, entro e inicio novamente os nove pontos altos. Então, pessoal, essa vai ser a sequência de repetição dessa carreira, ok? Vou fazer o meu, quando chegar aqui, a gente vem pra arrematar e fazer o biquinho de acabamento, que vai ser dessa mesma cor aqui do barroco. Finalizei aqui a carreira de pontos altos. Fiz os últimos nove pontos altos. Dois, quatro, seis, oito, nove. Agora, eu vou vir aqui, ó, vou soltar a minha alcinha. Eu tenho um, dois, três pontos baixos. Esse primeiro pontinho aqui, ó, eu entro de trás pra frente pra buscar o meu fio e levar ele pra trás, tá? Agora, você dê um apertozinho aqui, olha. Faz um ponto baixíssimo, aperta, pode fazer mais um e corta o seu fio. Isso daqui a gente faz o acabamento agora com a agulha de tapeceiro, tá? Porque aqui na frente não aparece a emenda, ok? O nozinho fica lá atrás. Agora, nós vamos voltar aqui com o barroco, o mesmo que nós usamos aqui. Vou começar um pouco mais pra frente aqui, pra não pegar nó em cima de nó. E vamos fazer o nosso bico de acabamento. Aqui, vamos fazer o seguinte, eu vou amarrar. Vou entrar nesse primeiro ponto aqui dos nove em qualquer bloquinho, tá? Vou puxar o meu fio e vou dar um nozinho aqui. Porque aqui, pontinhos picô, e aí, eu tenho medo que desmanche. Olha, eu vou subir aqui, introduzir a agulha no mesmo local onde eu amarrei, puxo o meu fiozinho. Eu já vou fazer uma correntinha levando o fiozinho pra cima, olha. O de acabamento, tá? Eu faço a segunda, prendo ele no pontinho, faço o terceiro, a terceira corrente, prendo ele ali. Vou fazer o segundo ponto, laço, venho no próximo ponto aqui, puxo o meu fio, tiro as duas primeiras alcinhas. Agora, eu puxo o fio pra ficar preso ali, tá? Aqui, pessoal, nós vamos fazer um picôzinho. Pode ser de duas, pode ser de três correntinhas. E eu fecho aqui no ponto alto, ok? Vamos, deixa esse fio pra trás, vamos para o próximo ponto. Um ponto alto e um picô. Vou fazer com três correntinhas, tá? Aí, eu volto aqui, ó, pego as duas alcinhas do ponto alto e fecho na cabeça do ponto alto. Dessa forma, nós vamos trabalhar aqui, olha. Um ponto alto e um picô. Um ponto alto e um picô. Três correntes, fecho na cabeça do ponto alto. Um, dois, três, fecho novamente aqui. Vou fazer mais um picô. Nós temos aqui um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer mais um picôzinho de três correntinhas e fecho. Agora, aqui, vocês repararam que eu fiz dois pontos juntinhos, sem, é, também embaçadinho, né, pessoal? Pronto, melhorou a imagem. Então, eu fiz os dois primeiros pontos sem picô, tá? Aí, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis picôzinhos. Agora, eu vou fazer os dois últimos pontos sem picô. Então, eu faço o penúltimo e o último juntinho aqui, ó, sem o picôzinho, ok? Agora, gente, eu vou fazer um ponto triplo, tá? Nós vamos laçar uma, duas, três vezes. Vou vir aqui, ó, nós temos sete pontos baixos, correto? Embaixo do primeiro ponto, eu tenho ponto alto. Então, eu vou entrar aqui em relevo, puxo meu fio, tiro duas alças, duas e duas. Vou laçar uma, duas, três vezes. Vou vir aqui, ó, no último, no sétimo pontinho, nesse ponto alto de baixo dele, eu entro em relevo. Puxo meu fio, tiro duas alças, duas, duas e tiro três. Vou fechar o meu ponto triplo. Fiz triplo, por quê? Pra dar a altura correta aqui, porque eu fiz sete pontos baixos aqui, tá? Aí, daqui, amores, eu já entro no primeiro ponto dos nove, tá? Então, eu faço aqui, olha, um ponto alto e dois. Então, os dois primeiros e os dois últimos pontos não tem picô, ok? Aí, eu faço aqui, vou trabalhar seis picôzinhos. Um ponto alto e um picô. O segundo alto e um picô. O terceiro ponto alto e um picô. E o terceiro picôzinho. O quarto alto. E o quarto picô. O quinto ponto alto. E o quinto picôzinho. O sexto ponto alto. E o sexto picô. Tô falando o sexto ponto alto, por quê? Eu tô contando aqui a partir desse ponto que eu fiz o picô. Não contei os dois primeiros, tá? Então, tem aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis picôzinhos. Vou trabalhar os dois últimos pontos aqui. Sem picô. E agora, eu vou fazer meu ponto triplo novamente. Então, eu laço uma, duas, três. Vou vir aqui. Tenho sete pontos baixos. Embaixo do primeiro, nesse ponto alto, eu laço em relevo. Puxo duas alcinhas, duas e duas, tá? Abre seu trabalho, pra não deixar repuxado. Laça uma, duas e três. Venho no último pontinho, no sétimo, neste ponto alto embaixo dele. Eu vou trabalhar mais um ponto triplo. Tiro dois, tiro dois, tiro dois. E aí, eu tiro as últimas três alcinhas de uma vez. Laço e entro aqui no primeiro ponto dos nove. Vou dar continuidade fazendo essa sequência de repetição, tá? Dois pontos sem... Os dois primeiros não tem picô. O picô é a partir do segundo pontinho. Aí, a gente trabalha seis picôzinhos intercalados com um ponto alto. E depois, faz o ponto triplo. Então, pessoal, aqui, esse vai ser o meu biquinho de acabamento da minha passadeira, ok? Eu vou contornar toda a volta, tá? Faz três laçadas aqui, ponto triplo, pra não repuxar. Porque o encanto desse ponto, realmente, é que ele fique bem abertinho, tá? Pra mostrar bem o modelinho. E aqui, seis picôzinhos apenas. Porque se eu faço nesses dois pontinhos últimos, nos dois primeiros e nos dois últimos... Aqui vai encavalar e vai ficar meio que assim o nosso trabalho. E eu não quero, eu quero que ele fique bem abertinho, bem bonitinho, tá? Então, amores, vou finalizar, tá? O biquinho de acabamento. Eu espero, realmente, que vocês tenham gostado. Se gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal. Acione o sininho também pra receber todas as notificações de todos os novos vídeos que Mimos e Encantos postar. Eu deixo um beijo enorme no coração de cada um. Que Jesus continue abençoando e que ele nos proporcione outras vezes juntas novamente, tá? Beijo, beijo, pessoal. Tchau, tchau.